Diretor Elia Júnior No vídeo de hoje, vamos acompanhar o patrulhamento da 3ª Companhia de Rota Vespertina. E já no final da pré-eleção, ouvimos pelo rádio as viaturas de área do 13º Batalhão pedindo apoio em um acompanhamento a um veículo roubado nas proximidades da rota. Vamos lá, vamos lá. A gente vai chegar Pocô, acordando pela parte Vila Guilherme, quer dizer? É o que eu entendo, acordando pela parte Vila Guilherme É o que eu entendo Vamos ver o que é de causa dela Vamos comando, está o que é de causa dela Nath Vamos ver o que vai Sem novidade A viatura foi aqui na moral Viu agora, Pocô, tá sem novidade Tá, então E-P-R Vou até aqui perrar já, foi Vou até aqui, vou até aqui, vou até aqui. Vou até aqui, vou até aqui. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.